De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino E hoje, no tema família Nós vamos conversar Sobre a qualidade do tempo Que damos aos nossos filhos Vai ser muito, muito legal O programa E na nossa cozinha Nós vamos com a Ana Carolina Leite Chefe, fazer um risoto Não é isso, Ana? Não é, como a gente estava falando Não é uma coisa Não é uma receita Que seja complexa Mas há de se ter uma dedicação Para fazer um risoto bem feio Com certeza Para ter o resultado que a gente espera Então, ele, por exemplo Se você vai investir um tempinho Para fazer Como você falou É um prato que se você quiser fazer ele Quando chegou em casa Está atrasada Quer fazer um almoço legal de família Um domingo Vamos fazer um risoto Tendo os ingredientes Abre a geladeira Escolhe o que a gente vai fazer Mas a partir do momento Que o risoto começa Tem que se dedicar Para ele ficar o resultado Cremoso Aldente E gostoso Saboroso Porque assim, às vezes a pessoa Quer fazer um prato É diferente de fazer um arroz comum Com certeza Coloca o arroz lá E vai fazendo outra coisa aqui Mas o risoto não Precisa estar ali mexendo Abraçado na panela do início ao fim Abraçada, a Ana é ótima Abraçada na panela Tudo de bom Então a gente já já vem com você Para a gente fazer um risoto O que? Qual é o risoto? O risoto com? Vamos fazer um risoto de carne seca Com abobrinha no perfume de laranja Risoto com carne seca Abobrinha no perfuminho Laranja raspada na hora Que coisa boa Então já já a gente vai curtir Com a Ana Carolina Leite Nossa chefe Esse risoto tudo de bom Eu sou Marcia Costa No programa de hoje Você pode interagir com a gente Pode participar nesse horário De 15 e 30 Hora de Brasília Você pode ligar pra gente Conversar com a gente Dar a sua opinião E fazer o seu comentário No telefone 21 12 6222 E conversando com a gente Sobre o tempo A qualidade do tempo Que você tem dedicado Aos seus filhos Com a gente ela linda Maravilhosa Que é a Leblina Que bom que você tá aqui Eu vou cantar Lá 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 Não brincadeira Ó Ó Se deixar Se deixar Eu já tava ouvindo aqui A gente Canta Bacinhos Canta Linda Linda querida Obrigada por estar aqui com a gente Eu te agradeço Você e essa equipe maravilhosa Você é benção Você é benção Pelo convite Querida Olha só Filhos Você tem Quantas meninas? Alguns Você tem Quatro meninas Três Olha só Calma Quatro filhos Sendo que três São meninas São meninas E o nosso querido Tom Então quer dizer assim Você tem que realmente Dentro desse assunto Dessa pauta Você tem que realmente É Pensar nesse tempo Que você dedica Essa qualidade Desse tempo Você dedica Você tem muitas coisas Pra fazer Uma agenda também Bem acirrada Graças a Deus Graças a Deus E a gente precisa Separar as coisas Por prioridade E lá em casa As crianças Têm prioridade Bacana mesmo A Karina Julião Psicóloga Vai estar aqui com a gente Hoje Boa tarde Que bom estar aqui Karina É um prazer Karina É tão importante A gente Conversar Conversar Pensar Dialogar Sobre esse assunto Sobre a qualidade Do tempo Que a gente dedica A nossos filhos Porque é essa qualidade Que vai fazer A grande diferença De um adulto De um adulto saudável De um adulto Equilibrado Conectado Por quê? Porque teve Uma família Uma base familiar Que trouxe a esse adulto Atenção Estímulo Inspiração É por aí Isso mesmo O tempo Hoje Ele cada vez Está se tornando Mais raro Com os filhos Por conta Desses pais Que trabalham E estar Com esses filhos Demanda É a presença É se dedicar É ter um compromisso Naquele momento Com esse filho Para que você possa Mesmo tendo que fazer As coisas De dentro de casa Interagir Com eles Porque eles Se sentem importantes E nesse momento De interação Você está passando Seus valores Você está passando Dando limites Quando é necessário E está brincando Está fazendo com que Ele se sinta importante Olha Esse assunto Sobre essa qualidade Desse tempo Vai ser Mega relevante Nesse assunto De hoje Aqui no nosso tema Família do Espaço Feminino O meu convite O nosso convite É que vocês Possam estar Pertinho da gente Hoje E eu quero com vocês Aproveitando Que a gente Está nessa Caminhada Dessa semana De oração Estar Hoje Mais uma vez Buscando Inspirar você A que você Cresça No caminho Da gratidão Essa semana Nós abrimos a semana Com a meditação E a reflexão Da palavra De Deus No programa De segunda-feira No nosso Refletindo Com os motivos Para agradecermos A Deus E temos Nessa semana Entendido Que temos Muitos motivos Para agradecer A Deus O versículo De hoje Nós vamos estar Orando Nesse caminho De estar O tempo todo Desenvolvendo Crescendo Nesse coração Grato É um versículo Que fala Sobre O agradecimento Pela justiça De Deus Quando a gente Fala de justiça De Deus Muitas vezes A gente logo Pensa Em alguma coisa Que tenha Relação Com correção Tem alguma Relação Com advertência E chamada De atenção Exortação E esse texto Fala de um agradecimento Da justiça De Deus Que é Aquilo que Deus fez Enviando Jesus Por nós Justiça Nesse sentido Ele Ele enviou Jesus E a justiça Dele Foi No envio De Jesus Proporcionar A cada um De nós Salvação Dar A cada um De nós Salvação E com E com essa Salvação A justiça De colocar Você No lugar Certo Diante De Deus Essa justiça Fala desse lugar Que eu e você Agora Temos Diante de Deus Quando Entendemos Que Jesus É Recebemos Que Jesus É O nosso Salvador E o nosso Senhor É dessa Justiça Que o texto Da nossa Oração Fala É O lugar Que Jesus Te transportou E te trouxe Pra você Estar hoje Quando Crê nele Quando sabe Que ele é Teu Senhor E que ele É teu Salvador Essa justiça Que te coloca Diante de Deus Como filho Amado É você Estar Diante de Deus Como filho Amado É você Estar Transportado Das trevas Pra luz Essa é a justiça De Deus Esse lugar Adequado Em que você Está E que pode Se aproximar Dele Tranquilamente Porque ele Preparou Pra você Um caminho Através de Jesus Pra que você Seja recebido Como filha Como filho Ele te deu Esse direito Essa justiça De Deus Fala desse direito Que Jesus Deu a você De ser filho E estar na posição De que? De filho Diante dele Essa é A justiça De Deus E ele Jesus Como diz a Bíblia Se fez pecado Para que nós Nos tornássemos A justiça De Deus Ou seja Aquele que tem O direito De estar na posição De filho De filho Pelo que Jesus Fez Isso é Um enorme E absurdo Motivo Se eu posso Usar assim Essa palavra Da gente Hoje Ter o coração Mais que grato Ele Ele Nos colocou No lugar Certo Antes Nós não tínhamos Essa posição Mas ele Com o preço Da sua própria Vida Colocou Eu e você Na posição De filha E filho Por que? Porque ele nos amou Nos amou Incondicionalmente Ele decidiu Nos amar E ele foi Até o fim Derramando o seu sangue Morrendo por nós Se doando Por nós Aqueles Aquela situação Em que Jesus Estava na cruz Aqueles eram Os nossos pecados Que ele estava ali Perdoando Curando E nos dando Um direito Que ninguém Pode tirar De você E de mim Que é o direito De filha E essa justiça Na ressurreição De Jesus Foi inaugurada Para que você E eu Pudéssemos hoje Estar aqui Com um enorme motivo De agradecer a ele Você está convidada Agora comigo A dedicar E a investir Esse momento Ah, mas eu sei Que Jesus morreu por mim Mas isso é Tudo Para nós Se ele não tivesse morrido Não tivesse Ressuscitado Nós não estaríamos aqui O que você Seria agora Sem Jesus? O que eu Seria agora Sem Jesus? Nada Não há motivo Para nada Para viver Para nada Sem Jesus Não há cor Sem Jesus Não há sabor Sem Jesus Não há Não há nada E é por isso Que eu te convido A viver essa hora Agradecendo a Jesus Esse é o maior O melhor O principal motivo Da nossa existência Esse é Jesus O nosso salvador O nosso senhor E nós vamos agora Agradecer Por ele ser E se tornar E nos colocar Como justiça de Deus Ora comigo O texto Que está aí no vídeo Graças Graças te damos Senhor Por sua justiça Porque Foi do teu agrado Colocar Jesus Como plano Da nossa salvação E morrendo por nós Nos justificando Nós cantaremos A ti Altíssimos Altíssimos louvores Graças te damos Graças te damos Tu és Tudo o que nós precisamos E a tua salvação É a nossa realidade Te agradecemos Porque antes Estávamos longe Estávamos em trevas Em escuridão Hoje Nós fomos transportados Pelo direito Que tu nos deste De filhos A um lugar Diante de Deus Não há Hoje Medo Dessa aproximação Com Deus Por tua causa Jesus Tu és tudo Jesus Tu és suficiente Jesus Tu és o nosso Salvador Jesus Tu és o nosso Senhor Jesus Tu és a vida Tu és o ar Que respiramos Tu és o equilíbrio Da nossa vida Tu és tudo Para nós Jesus Nada nesse mundo Por maiores que sejam As nossas necessidades Tu és tudo O que precisamos Querido A ti Toda honra Toda glória Todo louvor Tu és o primeiro E o único Tu és o Senhor Das nossas vidas Tu sabes de tudo O que nós precisamos Tu está agindo Onde nós não podemos agir Tu está fazendo O que nós não podemos fazer Porque hoje Nós estamos Num lugar certo Da batalha Nós estamos Do lado certo Da batalha Do lado Dos filhos Do lado Que Tu nos colocou Na posição certa Da batalha Porque Tu nos tirou Da posição Errada Da batalha E nos colocou Na posição certa Da batalha Que é do Teu lado Jesus Como filhos Amados Hoje é dia De estarmos assim Te agradecendo Por não estarmos Perdidos No lugar errado Da vida Estamos no lugar Certo da batalha Que é contigo Senhor Te agradecemos Porque se estamos No lugar certo Da batalha O dono Dessa luta É o Senhor O autor Da nossa vitória É o Senhor E Tu estás Na frente De todas as coisas Na nossa vida Tu é a nossa defesa Tu é a nossa retaguarda Tu é a nossa cobertura Tu és tudo Tudo E nós te agradecemos Jesus E vamos ficar assim Pai Te agradecendo E isso vai nos fortalecer A cada momento Do dia Porque o motivo Da nossa existência É o Senhor E Te adorar E Te agradecer É tudo de bom Graças Te damos Jesus Amém Deus é bom demais Daqui a pouquinho Depois do intervalo Eu quero convidar você A estar com a gente Tá bom? Liga aí Participa do programa E vai ser muito legal Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau